Música Mesa diretora decide pelo fim das cotas de telefonia móvel a vereadores. O presidente do Legislativo visita a Câmara de Porto Alegre. Estão abertas as inscrições para o projeto Arte na Câmara. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! No dia 8 de janeiro, o vereador Divago Ribeiro, do PSDB, assumiu internamente a presidência da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O presidente interino recebeu o assessoramento da chefe de gabinete da presidência, Débora Garcia. Essa transmissão de cargo está em conformidade com o regimento interno da Câmara, que prevê a delegação da presidência em casos de ausência do titular por período superior a 48 horas. Divago Ribeiro desempenhou o cargo de presidente até o dia 10 de janeiro. Também no dia 8, o presidente titular da Câmara, vereador Manoel Badic, do União Brasil, realizou visita à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acompanhe agora na reportagem da equipe de jornalismo da Câmara da Capital. No encontro que aconteceu no gabinete da presidência, eles discutiram assuntos institucionais e formas de estreitar as relações entre os parlamentos das duas cidades. O presidente Mauro também apresentou ao vereador do município da região central a estrutura de comunicação social da casa, que segundo os dois, é referência para as câmaras do interior do estado. Porto Alegre é um exemplo a ser seguido. Então a gente vem aqui tirar algumas informações para levar, até porque estamos assumindo a presidência da Câmara nesse último ano do Legislativo. Estamos com uma estrutura, claro, que ainda precária, mas podemos melhorar e é com esse objetivo que nós estamos conhecendo o trabalho de vocês. E também fazendo uma visita de cortesia ao Pinheiro, que também tem quatro mandatos aí e que assumiu dentro do PL, que temos um alinhamento político mais ou menos semelhante, agradecer a oportunidade de nos acolher aqui no Parlamento. A gente está estreitando as relações, conversando sobre a política, as políticas das cidades, que sempre aprende com os demais vereadores. É importante a gente aprender e também transmitir um pouco, não da nossa experiência, mas também da experiência da Câmara de Porto Alegre, da parte de comunicação, que o presidente está aqui hoje nos visitando para conhecer a nossa TV Câmara, o nosso setor de fotografias. Porto Alegre tem um setor bastante importante aí de comunicação. E nós estamos sempre abertos para o diálogo e conversar com os demais vereadores para que eles possam trocar essa experiência e o aprendizado é de duas mãos. Todos os dois acabam aprendendo, sempre é importante. Na manhã do dia 10 de janeiro, os integrantes da Mesa Diretora de 2024 realizaram a primeira reunião do ano. Entre os assuntos abordados, esteve a extinção da cota de telefonia móvel utilizada pelos parlamentares. A Mesa Diretora é composta pelos vereadores presidente Manuel Badic, do União Brasil, o primeiro vice-presidente Pablo Pacheco, do PP, segundo vice-presidente Admar Pozzobon, do PSDB, o primeiro secretário Antônio de Oliveira, do Podemos, o segundo secretário Divago Ribeiro, do PSDB, o primeiro suplente Adelar Vargas, do MDB, e o segundo suplente Alexandre Pinzon Vargas, do Republicanos. Os integrantes se reuniram para tratar sobre encaminhamentos administrativos da Casa, como destaca o presidente da gestão de 2024. Uma delas é estipular as datas das reuniões da Mesa Diretora, que geralmente é duas por mês, onde nós já vamos mais ou menos delinear a época, as datas, e hoje também é uma reunião preliminar para que nós possamos, e já existem alguns documentos sobre a mesa, para nós deliberarmos. Um deles, nós estamos preocupados, é a regularização e utilização do plenário da Câmara de Vereadores. O presidente do Legislativo espera que todos os parlamentares e assessorias possam sugerir pautas para a Mesa Diretora de 2024. Todos aqueles que vierem e aí venham dos 21 vereadores, têm a liberdade de esplanar. Eu sempre digo, decisão não se toma sozinho, se toma em conjunto. E eu tenho absoluta certeza que essa Mesa Diretora, que hoje está formada e que pretende administrar a Casa durante o ano, vamos fazer muitas e muitas ações. Um dos encaminhamentos da reunião da Mesa Diretora foi a extinção da cota de telefonia móvel, o que representa uma economia anualmente de R$ 13.772,03. Atualmente, dez linhas de telefonia fixa estão ativas, já que a maioria dos parlamentares renunciaram o uso da cota de telefonia móvel. Para essa ação efetivamente entrar em vigor, uma resolução legislativa prevendo a extinção dessa cota, deve ser aprovada em plenário. A Câmara sediou a posse dos conselheiros tutelares eleitos em outubro de 2023. A solenidade aconteceu no dia 10 de janeiro, no plenário Coronel Valença. A convite da Prefeitura de Santa Maria e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 15 conselheiros tutelares tomaram posse no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Michele Lovato, a mais votada nas eleições de outubro do ano passado, fez o juramento. Esses profissionais são responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes, além de implementar medidas que garantem a proteção, como estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O tempo de vigência do mandato dos conselheiros tutelares é de 4 anos. Parabéns aos conselheiros eleitos! O presidente da Câmara, vereador Manuel Badic, promulgou lei de autoria do Legislativo que institui o Programa de Atendimento Noturno nas escolas municipais para crianças em que as famílias desempenhem atividades profissionais ou acadêmicas no período noturno. Acompanhe agora! Em sessão extraordinária realizada no dia 14 de dezembro, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que cria o Programa Corujão da Educação nas escolas da Rede Municipal de Santa Maria. A matéria de autoria do vereador Antônio de Oliveira, do Partido Podemos, prevê a inclusão de atividades no turno da noite nas instituições de ensino municipal. A infância é a etapa fundamental da vida das crianças, sendo os primeiros 5 anos de vida particularmente importante para o seu desenvolvimento físico, afetivo e intelectual. Devido às transformações ocorridas na sociedade, nomeadas em emancipação da mulher através da sua entrada no mercado de trabalho, surgiu a necessidade de entregar os seus filhos desde cedo aos cuidados de outrem fora do agregado familiar. O procurador jurídico da Câmara explica que ao chegar ao Executivo Municipal, o prefeito Jorge Possobon não se manifestou a respeito da matéria. Dessa forma, coube ao presidente da Câmara, vereador Manuel Badic, promulgar a lei. Um projeto de lei, após ele ser deliberado pelo plenário e sendo aprovado, ele é encaminhado para o prefeito municipal, que tem um período de 15 dias para fazer a sanção ou o veto desse projeto, essa proposição. Em o prefeito concordando, manifestando a sua concordância, ele então sanciona esse projeto. Em ele discordando por algum motivo de ordem de interesse público ou legal, ele veta. E ainda existe uma terceira hipótese, que não é muito usual, que é o silêncio, ou seja, ele não se manifesta em relação àquela propositura. Ele não diz nem se concorda e nem se não concorda. Bom, nesses casos, então, a Câmara passa a ter o dever de fazer a promulgação da legislação, ou seja, ela coloca em vigor, transforma o projeto em lei e, a partir disso, então, se torna um ato normativo em âmbito do município de Santa Maria. Saiba mais detalhes sobre o projeto Corujão nas Escolas no site da Câmara. Anote aí. Câmara-sm.rs.gov.br O processo licitatório é um dos meios que a administração pública contrata obras, serviços ou compras. No dia 9 de janeiro, ocorreu a abertura de um pregão para a aquisição de novos mobiliários para o Parlamento Municipal. Confira agora na reportagem. O pregão eletrônico tem como objeto a aquisição de mobiliários aqui para o Parlamento Municipal. Mas do que se trata esse pregão eletrônico? Nós conversamos com o pregoeiro da equipe de licitações, Giovanni Costa, que nos explica como funciona esse processo. Um processo licitatório é um processo administrativo que um órgão público realiza para buscar uma solução em material ou serviço junto ao meio privado, junto às empresas, aos fornecedores. E nós, como órgão público, sempre buscamos o menor valor. Realizamos pregões eletrônicos, geralmente para fazer as contratações. E, no caso de obra, fizemos uma concorrência. Giovanni explica também como funcionou o pregão para a aquisição de novos mobiliários para a sede do Legislativo. A Câmara estava com necessidade de aquisição de cadeiras, cadeiras de presidente daquela tipo de geratória, e também cadeiras lá para o plenarinho. Então foi feita uma solicitação do setor de patrimônio, lá para a diretora administrativa. Lá foi feito um termo de referência, constando todos os requisitos. E eu até ressalto que esse foi o último pregão eletrônico que a gente fez baseado na Lei 866, de 1993. A partir deste ano, os novos pregões, os novos procedimentos de contratações de gerência também serão baseados na Lei 14.133, de 2021, que é a nova lei de licitações e contratos. O valor a ser pago aos vencedores do pregão está orçado em quase R$ 240 mil. Segundo Giovanni, agora o processo vai para a análise da Procuradoria Jurídica. Após ser homologado pela Presidência da Câmara, a gestão de contratos enviará o documento para as empresas vencedoras do pregão eletrônico, finalizando assim o processo. De acordo com a administração, a previsão é que a próxima licitação seja para a aquisição de equipamentos de informática. Acompanhe todos os processos licitatórios no site da Câmara. Em janeiro, dois vereadores suplentes assumiram aqui na Câmara. Esses parlamentares protocolaram um projeto de lei cada um. Essas matérias já estão tramitando na Casa Legislativa. Zaluar Soares, primeiro suplente do Partido Progressistas, o PP, assumiu uma vaga no Parlamento em substituição ao vereador Pablo Pacheco. E Augusto Panzenhagen assumiu a cadeira do vereador Werner Rempel do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Os dois vereadores protocolaram matérias de autoria própria. O projeto de autoria do vereador Zaluar Soares institui como 12 de janeiro o Dia das Atividades Comunitárias e Sociais aqui no município de Santa Maria. Confira agora a justificativa do vereador. É um projeto via comunitarista, via os comunitários, né? Eu acho que nós temos que olhar mais para as nossas costas, não para o umbigo, né? E as nossas costas é aquela pessoa que realmente está sofrendo, que tem problema, problema da iluminação, problema do esgoto, problema na saúde, o posto de saúde que falta remédio ou que está faltando médico. Eu acho que lá o vereador tem que atuar. Atuar como representante daquele povo e trazer os problemas para dentro das secretarias competentes, se não até o prefeito, né? É assim que eu entendo que a política tem que funcionar. Já a proposição da autoria do vereador Augusto Panzenhagen inclui o ensino da capoeira nas escolas do município. Vamos acompanhar agora a fala do vereador. A capoeira, ela é um elemento, faz parte, né? Do movimento cultural brasileiro trazida pelos negros escravizados, né? Quando surgiu, quando descobriram ou quando invadiram o Brasil, né? Então, esse movimento se dá até a capoeira nas escolas porque existe já uma lei federal, duas, na verdade, né? Uma que é a 10.639, que é a lei de ensino da cultura afro-brasileira nas escolas e a lei 12.288, que é a de igualdade racial. Então, a gente entende que essas leis, a gente tem que fazê-las valer dentro do âmbito municipal, né? E a cultura afro-brasileira não pode ser só no dia 13 de maio e 20 de novembro, onde as escolas pedem para os alunos fazerem apenas um textinho falando um pouquinho sobre a cultura afro-brasileira. Então, a gente tem que instituir esses movimentos, né? Que a gente tem para cada vez mais difundir a cultura afro-brasileira dentro das escolas, né? Esses projetos deverão tramitar pelos setores administrativos da Casa e pelas comissões permanentes para somente depois serem apreciados em plenário. O vereador Zaluar permaneceu na vereança de 3 a 9 de janeiro. Tia Augusto continua como vereador até o dia 31 de janeiro. Atenção, artistas! Estão abertas as inscrições para realizar mostras ou exposições aqui na Câmara. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Luan Santos, que está na Sala Eduardo Trevisan. Olá, Camília, todos que acompanham o Câmara Notícias. Isto mesmo, está aberto o edital para que artistas possam mostrar os seus trabalhos aqui na sede do Parlamento Municipal. A Câmara de Vereadores possui dois espaços para a realização dessas mostras. A Sala Eduardo Trevisan, onde estamos nesse momento, aqui em frente ao plenário da Câmara de Vereadores e também o Espaço Novos Talentos, localizado no segundo andar em frente ao plenarinho. A utilização desses espaços é totalmente gratuita e cada exposição pode durar até 14 dias. Após o período de inscrições, que vai até o dia 5 de março, será feito um cronograma sobre os eventos que serão realizados nesses dois espaços durante o ano de 2024. E esses eventos farão parte do calendário do Legislativo Municipal. Podem participar do edital do Arte na Câmara artistas que tenham pinturas, desenhos, esculturas, cerâmicas, fotografia e o tema é livre, desde que seja acordado com o setor de relações públicas aqui da Casa. Lembrando que não é permitido que essas exposições tenham cunho promocional. As inscrições, então, vão até o dia 5 de março durante o horário de expediente aqui da Casa. Para mais informações, o candidato pode acessar o link no site da Câmara de Vereadores, o camera-sm.rs.gov, no link de projetos institucionais, o projeto Arte na Câmara. Lá o candidato terá acesso ao edital e também terá o acesso a toda a ficha de inscrição e todos os regramentos. Então, participe, você é artista de Santa Maria e região, do projeto Arte na Câmara. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Lua. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. Tchau.